Saudações pessoal, neste vídeo vamos ver como editar as instruções gerais e agenda da unidade X, que é a unidade hipotética que você está fazendo. Vamos lá? Então, entre no seu LAV, na sua aba, clique em ativar edição. Depois você procura o item instruções gerais e agenda da unidade X e clique em editar, editar configurações. Aí, instruções gerais e agenda da unidade. Aqui, de onde você vai tirar essas informações? Lá do seu plano de ensino que você fez na unidade 1 do nosso componente. Então, no caso aqui, eu fiz um curso de cabelo. É o nome do curso, é assim mesmo, curso de cabelo. E plano de ensino da unidade 7. Então, eu sei que é unidade 7. Então, eu venho aqui e ponho unidade 7. Porque eu fiz a unidade 7 na minha disciplina hipotética. Então, vamos ver que informações mais eu tenho que completar. Nome da unidade. No caso, eu vou copiar isso aqui, né? Unidade 7 e a cor. É isso. Eu venho aqui agora de volta, o Moodle, e vou colar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Bem, ele perdeu a formatação, não perdeu? Olha só. Então, o que eu poderia fazer? Procurar, pô, o negrito de novo aqui. Ainda não ficou igual. Porque está ligeiramente diferente essa formatação. E agora, como a gente faz para colar, mantendo a formatação? Tem várias formas. Eu vou ensinar um jeito aqui meio louco, certo? Você seleciona o que você quer. Aí, você aperta um monte de G, certo? Um monte de G. Pode ser qualquer letra. Aí, você vem aqui. Clica aqui, né? Para mostrar mais. E aqui, para mostrar o código HTML. Aí, você procura onde tem um monte de G. Ou aquela monte de letra que você fez. Aqui, ó. Aí, você dá um Ctrl V e cola aqui. Você colou o seu texto aqui. Vamos ver como ficou? Ó, viu? Agora manteve a formatação. Então, quando perder a formatação, usem essa técnica. Aqui, eu não quero que mantenha a formatação. Eu quero que fique preto mesmo. Então, eu vou apagar aqui, ó. Eu vou colar objetivos. Vamos lá, de novo, no Word. Procura objetivos. Olha. Reconhecer as variações das cores nas pelagens dos felinos. E como mimetizar essas cores em cabelos humanos. Muito importante isso aqui para a vida. Vamos lá. Pus aqui. Carga horária. Bem, vamos lá. Carga horária. Seis horas. Seis horas. Duração, já vi lá que é sete dias. Aí, aqui tem uma instrução para os estudantes de vocês, né? Eu vou deixar essa daqui mesmo. E só mudar aqui, ó. Nessa parte. Aqui, você irá colar o mapa de atividades. Então, vai. Você apaga isso aqui. Vamos apagar. Aí, eu venho aqui. Copio o mapa de atividades. Que é isso daqui. Só que eu não vou copiar ele todo, não. Eu só vou selecionar o que eu acho interessante. Então, ó. Eu vou fazer uma cópia dele aqui no Word mesmo, para não perder. Então, eu vou copiar aqui e colar no Word mesmo, para eu não perder a tabela. E vou editar o que eu quero aqui, ó. Eu não preciso dizer que é presencial, porque o curso vai ser toda a distância, nesse caso aqui. Aqui, o recurso do Moodle, o aluno não precisa saber, certo? Isso aqui é uma coisa que eu usei para fazer. O aluno não precisa saber. Vale frequência, tem que pôr. É avaliativo, sim. O valor. Aqui, critério de avaliação. Eu vou manter. E a data da entrega, eu vou manter. Essas observações aqui, eu vou apagar. Essa observação, eu usei apenas para eu criar. Tá? Não precisa o aluno saber dessa observação. Bem, já melhorou. Eu venho aqui, ó. E ponho autoajuste para a janela, certo? Eu quero que fique do tamanho da janela. Não mudou nada aqui, porque já estava assim. Mas é uma dica importante para vocês. Bom, eu vou aproveitar e pôr uma corzinha aqui para ficar mais bonito. Nessa primeira parte aqui, tá bom, né? Bem, agora o que eu vou fazer? Aí eu vou copiar a tabela. Aí eu venho aqui no ambiente virtual. Eu vou simplesmente colar. Vamos ver se vai ficar bom. Ó. Vamos ter que dar um salvar e mostrar para ver se vai ficar bom. Ó. Vimos aqui que apareceram as linhas aqui. Só que perdeu a cor de fundo, né? Então, se eu quiser manter a formatação, o que eu tenho que fazer? Usar aquela dica que eu já falei na outra unidade. Por exemplo, eu vou apagar essa tabela aqui. E colar ela no editor externo. Esse daqui, ó. HTML. Editor. D. D. E. V. Né? Aí eu colo aqui a tabela. Aí eu venho. Edit HTML. Code. Control A. Control C. Aí eu vou no Moodle. Aí eu procuro o lugar que eu quero pôr. Vai. G. Aqui, ó. Vamos pôr esse G aqui. Um monte de G. Para ficar mais fácil de ver. Aí eu venho aqui, ó. Visualizar o código HTML. E dou um colar. Em cima do monte de G. Vamos ver como ficou. Salvar e mostrar. Tá aqui. Agora apareceu a tabela. Com a formatação correta. Só isso, pessoal. Basta fazer isso. Essa parte aqui, ó. Que tava seguida. Que era o material de estudo. Isso não precisa pôr. Não é uma atividade que o aluno vai fazer. Então, o mapa de atividades é pra enfocar. No que o aluno vai fazer. Tá? Então, é isso que ele vai seguir. Ó. Vocês viram que aqui. Então, a dica é essa. Você edita tudo que você quiser no Word. Depois cola no online.html.editor.dev Copia o código HTML. No Moodle você abre o código HTML. Põe um monte de G. Cola no monte de G. E pronto. É isso aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.